Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu comprei, como vocês já viram aí no título, um kit, né, de poligel da Shopee e paguei 90 reais e ele veio bem completo, eu vim mostrar pra vocês porque, como eu já disse aí no outro vídeo, eu considero vocês minhas amigas e eu queria compartilhar isso com você, tá? Com vocês. Bruna, por que você comprou isso, se você nunca fez isso na vida? Eu comprei primeiro pra eu aprender pra fazer em mim, gente, porque aqui, né, as meninas tão cobrando entre 150 e 160 reais no alongamento de poligel e além de eu não ter esse dinheiro pra gastar, né, porque ainda tem a manutenção e tudo mais, que sai 90 reais da manutenção, além de eu não ter esse dinheiro pra gastar, né, agora, é, eu não, as meninas aqui, elas não vêm a domicílio e é um procedimento, muito longo, então, eu comprei pra eu aprender a fazer em mim, pra eu economizar e pra eu conseguir fazer quando o neném estiver dormindo à noite ou de madrugada, enfim, então, é, sem enrolação, né, é, e outra, gente, não que eu ache caro, tá, esses 150 reais, não tô desvalorizando o trabalho de ninguém, as meninas precisam valorizar o trabalho delas sim, se eu tivesse esse dinheiro sobrando, com certeza, né, eu pagaria e se eu também tivesse com quem deixar o meu neném pra eu fazer essas coisas, eu com certeza pagaria, mas é isso. Bom, então, veio esse monômer aqui, ele só veio esse tanto mesmo, ou derramou, eu não vi, sei lá, mas veio desse jeitinho, ó, o monômer. Veio um kit com 100 moldes F1, veio também uma lixa bloquinho, uma lixa banana, desculpa, meu filho chegou aqui, então veio uma lixa banana, veio uma bisneguinha de poligel, tá, eu consegui escolher a cor, eu escolhi a cor nude, veio um pincelzinho, tá, aí, gente, veio dois coisinhos assim, ó, de ilumina, de... Ai, esqueci o nome, mas enfim. Um top coat, um primer, e aí veio, gente, a minha cabine, ó, com a fonte. Então, ó, veio o molde, ai, caiu, vai passar. A cabine, esse negócio aqui, ó, esqueci o nome, pincel, ele serve pra poder... Ai, gente, esqueci o nome. Pra poder arrumar o poligel dentro do molde, aí molha ele nesse negocinho aqui, ó, roxinho, e vai modelando o poligel. Isso daqui é pra decorar, ó, mas eu não vou usar, porque eu não sei fazer isso ainda, né? Coloremos. Ai, veio esse daqui, dessa marca, e ele é essa cor, só que ele veio 15ml. Eu queria que tivesse vindo de 30ml, né? Mas tudo bem. Veio esse daqui. Eu ouvi falar que essa marca aqui, ó, o poligel dessa marca aqui é muito bom. Então, da próxima vez que eu for comprar, provavelmente eu vou comprar dele. Aí veio esse top coat da Lirio, que também é uma marca boa, eu andei pesquisando, né? Uma marca boa. E esse daqui, ó, é o primer, esse daqui é o primer gel, então ele é UV também, ele vai na cabine. Eu vi que tem uns que não vão na cabine, mas esse vai. Aí veio, né, essa lixa aqui, banana, só fala. E essa outra aqui. E aí, esse daqui, ó, eu comprei separado aqui numa lojinha, que não veio no kit, mas... Comprei separado, que é pra passar... é um hidratante de cutícula. E aí é isto. Então, meninas, foi isso que veio, né, no meu kit, ele é bem completinho. Eu vou gravar um vídeo pra vocês, tá, fazendo em mim mesmo, vamos ver se eu vou conseguir, né? Vou deixar o link aqui pra quem quiser adquirir. Eu achei um valor bem legal pra quem quer fazer em casa, né? E, assim, chegou muito certinho. A única coisa que veio errado foi a cabine, que eu havia pedido na cor branca, né? Eles mandaram na vermelha, mas isso não interfere em nada, então eu não vou criar problema por isso, né? E se alguém aqui já faz esse tipo de coisa, me dá umas dicas aí. Eu sei que tem gente que me segue, que tem salão, que faz unha, né? Então, assim, se vocês tiverem algumas dicas pra me dar, eu agradeço muito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Barra, né, um pedido de ajuda. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Espero que vocês tenham gostado, né, desse mini vídeo, né, que ficou menorzinho que os outros. E, gente, de verdade, se vocês tiverem alguma dica pra me dar, me ajuda aí, que eu tô precisando muito. Depois que eu comecei a fazer tratamento, as minhas unhas, elas quebram muito fácil, ó. E elas não passam disso, a situação disso, gente. Então, eu preciso urgentemente fazer, né? Eu vou gravar tudo pra vocês eu fazendo, né? Tomara que dê certo. Então, se vier um vídeo aí, depois desse, é porque deu certo. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.